No interior do Pará, a Franciele inventou de olhar de um outro jeito o que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo. E ganhou 10 prêmios na maior feira de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. A Petrobras apoia a pesquisa científica porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. A Petrobras.